Às vezes eu pergunto porquê de aqui estar Será que a minha ausência te vai magoar? Deitar-me com vontade de não acordar E sentir que ninguém me pode salvar No escuro eu conheço esta sensação Descubro que o nome é solidão Dizem que o tempo cura mas e se já não Houve nada que me tira deste chão Só peço a tua mão Mostra-me outro caminho longe da pressão Já nada será igual Porque as mágoas de um passado não se apagam Procuro por mim Não me encontro aqui Já tentei voltar e deixar este vazio que não tem fim Procuro por mim Não me encontro aqui Já tentei voltar e deixar este vazio que não tem fim Perco-me na voz que insiste em ficar Da vida aos meus medos faz-me duvidar Se me faltar a força para recomeçar Serei refém do que me trouxe a este lugar Os dias passam, vejo as noites cair E em segredo guardo a dor que hoje mora em mim Recordo os momentos que restam de ti Meu outro lado que deixou de existir Só peço a tua mão Mostra-me outro caminho longe da pressão Já nada será igual Porque as mágoas de um passado não se apagam Procuro por mim Procuro por mim Não me encontro aqui Já tentei voltar e deixar este vazio que não tem fim Procuro por mim Não me encontro aqui Já tentei voltar e deixar este vazio que não tem fim Se um dia me ouvires a chamar Fica perto que eu não vou ser capaz Estou cansado de me enfrentar Fiz de tudo para não deixar a vida me levar Recordo por mim Não me encontro aqui Já tentei voltar e deixar este vazio que não tem fim Fiz de tudo para não deixar a vida me levar Obrigado.